Cara, olha como ficou realista, velho. Olha, velho. Diga aí, velho. Xuxaço. Ó. Fá do lado. Diga aí, Zico. Não ficou massa, meu velho. Ei, e as roupas são minhas, tá? Aí eles... Eles fizeram essa homenagem, eles disseram, pega a roupa que seja minha. Aí pegou o sapato. Camisa. Aí vai ficar aqui. Suíço mesmo. Diga aí. Só origem. Rapaz, vamos botar aqui a lata. A tatuagem, pô. Tatu... Caraca. Diga aí. Aqui já, o Zito da Bodeira já virou um... Já virou um ponto turístico em Maceió, já. Se você ver, a rua toda se transformou em uma parada. Tá maluco. Eu tô chocado. Meu Deus, não parece? Esse sim. Esse parece. Olha, Penedor, quando vamos fazer uma estrada falar. Pode Penedor. Não tem medo. Velho, olha isso. Tá muito doido não, isso, véi. Vai, vai com a camiseta lá. Muito saco. Essa porra, véi. Joga comigo, né? Regata ou branca? Branca, branca, branca. Vamos fazer uma foto dele sem camisa aí, ó, do bem? Pô. Sem ser vídeo. Meu Deus, olha o Lucas. Olha o Lucas, véi. Meu amigo. Meu Deus. Preto, ó. Olha, véi. Que coisito, cara. Eu tô impressionado, sabia? Massa. Tá encantado. Beijo, deixa eles beijarem. Deixa, deixa, deixa. Peraí, pô. Tá malhando ainda. Peraí. Peraí, tá maravilhado. Oi, irmão, lindo. Caralho. Como é que pode, hein? Véi. Cara, é que gostosão. E aí, ó. E aí, ó. Tá doido, hein? Ficou mais alto que eu. Caralho. Você parece comigo ou não? Parece um pouco assim. Parece, cara. Eu tô doido. Parece, parece, parece. Macho, vem aqui, ó. Parece, parece. Olha aí rápido assim. Oxe. Cadê, meu irmão? Parece com um dia antigamente. E como é? Faz. Monge, meu irmão. Vai aí, tá de onde? Trazendo meus clones, é? Que coisito é essa? Como é seu nome, macho? Antônio. Por favor, você parece comigo? Parece mesmo, cara. Demais. Sem harmonização. Parece. Mais ainda. Você é pra quem, Antônio? Não. Eu tenho direito de São Paulo. Eita, bodega retada. Bora, bodega retada. Olha aí, olha. Primeiro que fazendo sucesso, as meninas aí. Sou eu. Olha, pai. Sou eu, sou eu, sou eu. O que eu posso levar pra colocar na minha coleção? Deixa eu ver aqui, por aí. Eita. Meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bora, bora. Bora, bora. A gente tá foco. Abre aqui, mãe. Há dois anos, cara. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL